A Maria Eduarda, ou Duda, é uma típica adolescente de 14 anos Grudada no celular e na Suzy, a cachorrinha Shih Tzu de 8 meses A diferença para a maioria dos jovens da idade dela é a fixação por competições de matemática Esteve em mais de 10 Olimpíadas em apenas um ano As de matemática são bem emocionantes, tanto que é melhor para fazer Usa bastante raciocínio lógico e eu também prefiro bastante fazer Porque matemática é mais pensar, mais de exatas, eu sou mais da área de exatas De jardim de infância ela já tinha bons resultados, já apresentava bons resultados Mas quando ela se manifestou muito a participar dessas competições Quando ela adentrou em uma outra escola, ela saiu de uma escola e foi para uma outra escola Que tem os programas específicos que incentivam os alunos a participarem dessas competições A menina ganhou medalhas na maior parte das Olimpíadas de Matemática Algumas internacionais O João, que é engenheiro civil, diz que é muito fácil participar dessas competições Você buscando no Google você consegue encontrar Se você digitar lá Olimpíadas de Matemática com Olimpíadas Internacionais Já vão existir algumas instituições, principalmente faculdades americanas ou de outros países Que fornecem esses eventos Muitos deles são gratuitos No mês passado, garimpando Olimpíadas pelo mundo, a Duda descobriu uma num campo diferente O de Ciências Naturais Com uma forcinha do pai, decidiu participar Fez a inscrição e disse que iria se preparar, mas aí acabou não se preparando muito bem A prova durou 90 minutos e a Duda tirou de letra Eu percebi que eu tinha saído bem Eu tinha ganhado uma medalha, mas não tão bem quanto eu saí, né? Quanto eu me saí Mas a prova foi difícil, tinha algumas questões que eu nunca tinha visto Mas eu consegui fazer e foi razoável Agora em dezembro, saiu o resultado Ficou em primeiro lugar na categoria dela entre a sétima e a oitava séries Eu fiquei emocionada, né? Porque eu não esperava esse resultado, mas eu fiquei bem feliz Só outros quatro jovens foram classificados para a segunda fase da competição Um do Tajiquistão, um americano, outro do Camboja e outro do Vietnã Cada um ganhou uma bolsa de 1.500 dólares Cerca de 7.500 reais Ela já tem bons resultados, talvez você fale, não, eu fiquei acostumado Não, sempre um resultado novo, que alcança um resultado A gente fica muito feliz, muito orgulhoso, né? O ego é massageado Obviamente, não adianta para quem é pai e sabe o que eu estou falando A Maria Eduarda viaja dia 22 de janeiro para participar da segunda etapa da Olimpíada Nos Estados Unidos E de quebra vai realizar um sonho Conhecer a NASA Essa visita faz parte do pacote de prêmios que ela ganhou pela classificação no Mundial Vai ser muito boa, né? Porque a NASA sempre foi meu grande sonho conhecer Mas eu não pretendia ir tão jovem, né? Pretendia ir mais para frente Mas foi uma emoção muito grande quando eu descobri que eu ia visitar